Falei com o Dr. Novaes e o Paulo foi comigo. Provavelmente vamos recuperar os computadores, mas entretanto eles podem descobrir a informação para nos acusarem de fuga ao físico. Para nos acusarem? Mas eu fugi do quê? O que é que eu fiz? Eu não fiz nada. Não fiz absolutamente nada. Não tens fugido de nada. Já que o teu pai é que tem culpa de tudo. Tens a certeza que não sabias nada? Claro que não. Eu estou em troma. Eu nem consigo perceber porque é que isto nos aconteceu. Espera. Onde é que foi o dinheiro, pai? A maior parte foi para a igreja. Eles precisam de ajuda. Mas eu também fiz alguns investimentos ruinosos e errei. Errar é humano. Mas a maior parte foi para a igreja. Pois com certeza. Olha, tu devias rezar a artologia pela tua hipocrisia. Tu fizeste isto. Foi muito, muito grave. Muito grave. Desculpem lá, eu estava a meter, mas vocês não acham melhor arranjar uma solução em vez de estar aí no bate-boca? Mas há solução? Há solução para isto? Há solução. Para não perdermos tudo, a única coisa é pôr os bens no nome de alguém que tenha a ficha limpa nas finanças o mais rapidamente possível. E a única hipótese é o pau. o quê? O quê? Tudo bem. É melhor assumir. Tchau.